A operação iniciou às 6 horas da manhã pelos policiais da sede do GAECO de Francisco Beltrão. As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná. Ao todo, foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão, 5 na cidade de Bela Vista da Caroba e 2 aqui em Francisco Beltrão. Lá em Bela Vista, os policiais estiveram na casa do prefeito, também na casa de um secretário municipal e também do chefe de gabinete. Os envolvidos são suspeitos de participações em fraudes em licitações e também pagamentos a empresas dos setores de combustíveis, pneus e materiais de construção. Em Francisco Beltrão, os mandados foram dirigidos a uma empresa do ramo de pneus e a casa do sócio da empresa. Algumas das empresas investigadas são vinculadas a familiares de servidores públicos. O GAECO aprendeu documentos, pendrives e computadores. As investigações prosseguem com o objetivo de esclarecer os fatos.